Olá, eu sou Jéssica Nascimento. O assunto é gestão está começando. Hoje em nosso programa nós trazemos uma notícia muito boa para quem é da área do direito ou áreas afins. A Universidade Federal de Roraima fechou uma parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro para oferecer um doutorado interinstitucional em Direito aqui na nossa instituição. Para falar sobre esse assunto nós convidamos o coordenador local do Dinter em Direito, professor Douglas Verbicário. Bom dia. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Professor, nos fale um pouco então como ocorreu essa parceria entre a UFRR e a UERJ para que seja disponibilizado aqui na UFRR esse Dinter em Direito. Levando em consideração o plano estrutural institucional de 2015 a 2025 da Universidade Federal de Roraima, leva em consideração a criação de pós-graduações justamente para trazer uma qualificação para o corpo docente e profissionais relacionados a fins. Então já soma uma reivindicação antiga, ou seja, histórica do curso de Direito para a oferta de uma pós-graduação, tanto mestrado e doutorado. Mesmo levando em conta uma pandemia, ou seja, um ano atípico, foi consolidada este ano esta parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, justamente para implementar essa pós-graduação e assim fazer uma qualificação dos docentes e profissionais da Universidade. O que envolveu um esforço da gestão e da Proreitoria de Pesquisa em pós-graduação para que esse acordo fosse firmado. Professor, em relação aos detalhes do doutorado, quantas vagas vão ser ofertadas? Qual o público-alvo que poderá se inscrever na pós-graduação? Serão ofertadas 13 vagas, sendo 10 para ampla concorrência e 3 em relação às medidas de ações afirmativas. E qual a importância dessa parceria aqui para o nosso Estado, aqui para Roraima? Nós temos que levar em consideração que a escolha da Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi pelo notório destaque que esta universidade tem em relação a cursos de pós-graduação. Então, acreditamos que essa parceria irá viabilizar a formação de um curso de qualidade. Então, destacando também que a oferta deste doutorado em Direito permitirá a utilização, a criação de um mestrado específico em Direito também ofertado pela Universidade Federal de Roraima. Inicialmente, essas vagas serão destinadas aos professores do curso de Direito ou qualquer pessoa poderá participar da seleção? Todos poderão participar desse processo seletivo. Certo. Professor, outra questão em relação ao Dinter. Em relação ao futuro, o senhor mencionou aí agora a questão de também vir um mestrado. Como é essa expectativa de, depois de concluir esse Dinter, para o futuro do Instituto de Ciências Jurídicas nessa área da pós-graduação? Seria justamente de dar continuidade aos eixos que são as bases da universidade. Pesquisa, ensino e extinção. Então, a oferta desse mestrado, ou seja, o primeiro mestrado em Direito da Universidade Federal, também tem esse compromisso de trazer uma qualificação para a equipe docente, para pessoas que residem aqui na cidade de Boa Vista. Então, é uma oferta a mais que será consolidada e criada para qualificar profissionais na região. E também fazer com que a Universidade Federal possa ser referência no norte do Brasil com a oferta de um curso com qualidade na qualificação de profissionais na área. Como o senhor mencionou, esse é um curso pioneiro, né? A primeira vez que vai ser ofertado um curso de Direito aqui em Roraima. Essa era uma motivação, um desejo antigo daqui dos profissionais da área do Direito. Justamente porque um dos maiores problemas era a saída de professores para outros estados, ou até mesmo outros países, tentando fazer essa qualificação. Então, com essa oferta em loco, ou seja, a possibilidade de fazer essa pós-graduação no âmbito regional, permite que eles também possam conciliar a sua vida laboral e outras atividades profissionais, juntos com essa qualificação a mais ofertada. Certo. O assunto é gestão e nós estamos conversando com o professor Douglas Verbicar, o coordenador do Dinter em Direito da UFRR. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o assunto é gestão, transmitido pela Rádio Universitária FM 95,9, pela TV Universitária Canal 2.1 e também disponibilizado em nosso canal no YouTube, UFRR Oficial. Hoje nós estamos conversando com o professor Douglas Verbicar, o coordenador do Dinter em Direito, que passará a ser oferecido aqui pela UFRR. Mas antes gostaria de lembrar que nós estamos na UFRR também nas redes sociais. Nos procure o UFRR Oficial no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Professor, em relação ao Dinter, além de colaborar para a formação dos nossos professores, existe também a perspectiva de que ele acabe motivando a criação de outros projetos de ensino, pesquisa e extensão. Como isso pode ocorrer? Como falado anteriormente, o produto deste dinta inicial de doutorado seria a posterior criação do curso de mestrado oferecido também pelo ICJ da Universidade Federal de Roraima. Então, seria mais uma possibilidade de que os alunos, deixando a graduação, possam seguir a investigação, a área acadêmica, se especializando em temas ofertados por esse mestrado a ser ainda desenvolvido. E também é importante frisar que o curso de Direito é oferecido por praticamente todas as instituições de ensino superior aqui do Estado. Então, essa oferta do doutorado e posteriormente do mestrado aqui na UFRR vai possibilitar um ganho muito grande ao profissional dessa área. A intenção é justamente essa, fazer com que a universidade possa se tornar referência regional em temas também de Direito. justamente para que as pessoas da região não tenham que ir para outros estados e, no caso, perderem essa qualificação. Ou seja, o que acontecia? Em muitos dos casos, alunos excepcionais terminavam a graduação e tinham que ir para outras regiões em busca de melhores perspectivas de trabalho. Então, a forma de oferecer esse mestrado e, quem sabe, a perpetuação de um curso de doutorado após a própria qualificação dos professores da universidade permita que se possa fazer todo este processo que demora um tempo significativo aqui mesmo, na cidade de Boa Vista. É um projeto a médio e longo prazo, não é, professor? Com certeza. E, além do doutorado, o Instituto de Ciências Jurídicas oferece outros projetos. Quais são as ações desenvolvidas por lá? Nós temos agora um destaque especial para o Núcleo de Práticas Jurídicas e Defesa dos Direitos Humanos. Lá se faz uma atenção inicial, por exemplo, para atender a comunidade carente. Ou seja, que não tem condição de pagar um advogado para ser representada em nuances da área civil, direito do consumidor, questões laborais. Então, nós temos esse núcleo de prática para trazer essas informações adicionais, informações jurídicas para a sociedade em geral. Acho que faz parte também de um retorno do investimento público que é feito na universidade. Então, o curso de direito tem essa preocupação de poder dar respostas a problemas que acontecem no Estado. Cumpre, assim, a sua responsabilidade social, não é? Como as pessoas da comunidade podem fazer para ter acesso às ações, então, do Núcleo de Práticas Jurídicas do ICJ? Infelizmente, nesse período de pandemia, nós tivemos que suspender as atividades presenciais. Esperemos que, futuramente, com a retomada de alguns serviços, possamos voltar a dar essa assistência jurídica. Embora, também temos que informar que temos um trabalho em relação às áreas de pesquisa e extensão que estão sendo feitas com os alunos do próprio curso de direito de forma remota. Então, nós estamos tendo essa preocupação de criar projetos de extensão, falando de temas, por exemplo, sensíveis, questões de gênero. Temos questões que englobam direito civil, em que esses alunos estão criando atividades para tentar levar a distintos estabelecimentos, seja através de parcerias, através, também, utilizando das redes sociais, para informar, levar respostas à sociedade sobre temas de direito, que são importantes. Certo. E falando um pouco, também, sobre o curso de direito aqui da UFRR, professor, é um dos cursos mais antigos, é o curso mais antigo de direito ofertado aqui no nosso estado, e tem uma reconhecida qualidade, não é? Eu gostaria que o senhor falasse sobre o curso que nós oferecemos aqui na instituição. Completamos, este ano, 29 anos do curso de direito, então é um curso tradicional. Então, ficamos realmente felizes em saber que nós estamos, agora, criando alternativas para dar um aprimoramento desse ensino de qualidade. Então, esperamos que, com este curso de doutorado, novas portas, ou seja, novos horizontes, possam ser abarcados e desenvolvidas melhores atividades, para que possam chamar a atenção dessa sociedade, para que possa também contribuir em temas relevantes. É certo. Nós conversamos com o professor Douglas Verbicario, coordenador do Dinter em Direito, que passará a ser ofertado aqui pela UFRR. Professor, agradeço a sua participação no programa Assunto à Gestão, deixo espaço para as suas considerações. Agradecer pelo convite e por esse espaço, de poder divulgar os trabalhos da Universidade Federal e também ser uma forma de estarmos mais próximos à sociedade. Então, nós ficamos à disposição para novos convites e esclarecer temas diversos do direito. Muito obrigada. E, antes de encerrarmos, é importante sempre lembrar, o coronavírus ainda traz riscos. Lembre-se sempre de lavar as mãos, usar máscaras e manter o distanciamento social. A UFRR está nas redes sociais. Procure o UFRR Oficial no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Nós voltamos com o programa É Gestão. A UFRR Oficial no Twitter, no Instagram e no Instagram e no Instagram e no Instagram e no Instagram.